O STOI CONHU PEIKA TU DOBRA PA LHENKA Ai, a câmera é assim. É, já, tem pra ser clima. O STOI CONHU PEIKA O STOI CONHU PEIKA TU DOBRA PA LHENKA Ui, outro é mais pomo noz! O STOI CONHU PEIKA Não se sente, olha só um olhão. É, olha só um olhão. Aqui eu tenho um olhão. Espera, 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 a câmera não vai. Aí você se desfile. Não, não é, não é? Não, não é? Eu já estou com medo de ver. Eu estou com medo de ver. Não, não é? Tem um olhão. Tem um olhão, um olhão, um olhão. Um olhão. Vocês estão sempre luzendo, algunsoletários, né? Tem um olhão. Um olhão e com o salão. Um olhão, um olhão tem um olhão. Um olhão querido. Um olhão tem. Olha só um olhão aqui. Oh,enta um olhão tem? É, é? Não, tem um olhão. O que é isso? Quantos? Quantos? Não vamos com ele? Não, não vamos com ele. O que você tem psa? Eu acho que nós vamos com ele, não é? Não, eu acho que não tinha psa. Eu estou aqui na escola. O que? Eu tenho que ir ao lado. Olha aqui um pouco. Tendo um canina, não chega. Tendo um canina muito. Você tem meu canina? Você tem que ser as canina? Você tem um canina tira. Mais um canina para o co-co. No, eu não vou. Dizendo mais um canina para o co-co-co. o que é? a gente que está com a boca e o que é? e lá está no chão e lá está no chão e lá está no chão a gente, não quer que o chão? o que? eu vejo o chão O, vizira. Vizira é como um olhão. Eu fiz uma foto, mas não sei o que é. É um tipo vizira como um barão. Não, mas olha que olhão, velho. É um cabelo. Não, é um cabelo. Não, é um cabelo. Vamos lá no celular. Vamos lá no celular. Olha só. Estou no celular. Você está dentro? Sim. O que é? E aí? Falei, tá aqui! Tchau, o que você fez com o barco? Não vai ver com ele. A que você nasceu, rap? Não, eu já não tenho umho, irmão. Papai, mamãe... Puxa, cura. Puxa, cura. A co você nasceu, rap? Puxa, cura. Puxa, cura. Puxa. A luta, tudo não era, porque... A pata, tu é. Como é? Não é o próximo para o estro. Está em mim, devemos ver se não é nada. Olha, ainda não há um arro... Nós não conhecemos o arroba. E o outro lado está na câmera. Você conhece o registro do estro? Meu! Para!